Mas solitário que em Paulistão Que o canastrão no Araque e Caipão Tava mais bobo que bandas de rock Que o palhaço do Strico Vostok Mas ontem recebi um telegrama Que era você de Aracaju ou do Alabama Dizendo negros sinta-se feliz Porque no mundo nem alguém diz Quem tanto te ama, quem tanto te ama E muito, muito te ama, quem tanto te ama Por isso hoje eu adorei com uma vontade danada Manda flores ao delegado De bater na porta com o vizinho De beijar o bom dia De beijar o português da velaria E hoje eu adorei com uma vontade danada Manda flores ao delegado De bater na porta com o vizinho De beijar o português da velaria Manda, oh mama, oh mama, oh mama Quero xixi, eu 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 quero Música Por isso hoje eu acordei com uma vontade na nada Te manda flores ao delegado te bater na palca Vizinho desejar bom dia Te beijar o português a valeria Hoje eu acordei com uma vontade na nada